Reality show é um tipo de programa que basicamente mantém os participantes confinados. Em alguns programas, o confinamento é maior do que o outro. Talvez só isso é o grande ponto em comum. De resto, varia muito. Desde apenas acompanhar sua rotina com a família, ou disputar um romance fabricado, ou até mesmo disputar apetidões para o mundo corporativo. Enfim, reality shows existem há muito tempo. E parece que se depender daqui do Brasil e dos treteiros do Twitter, esse tipo de programa vai durar por muito, mas muito tempo. E aproveitando possíveis hypes de um certo reality show, nesse vídeo vou citar para vocês alguns rockstars que participaram de alguns reality shows. Começando com Ozzy Osbourne, que fez o reality mais famoso entre os rockstars, o The Osbournes. Série lançada em 2002, que teve seu fim em 2005, e que acompanhava a vida de Ozzy e sua família. Passava na MTV e fez um baita sucesso. O nosso Madman também ditou uma tendência para que outros rockstars participassem de diversos reality shows. Veio que ele estourou a barreira, né? E abriu as porteiras. Em 2006, o lendário baixista do Kiss, o Jenny Simmons, lançou seu próprio reality show nos mesmos moldes que o The Osbournes. Outro reality que ele participou foi no Celebrity Apprentice, The Donald Trump, que aqui no Brasil é mais conhecido como O Aprendiz. E é isso mesmo. Jenny Simmons foi um aprendiz de Donald Trump. E vai um spoiler aqui. Ele não será o único nesse vídeo. Eu não tenho escolha. Você sabe isso. Gene, você está feita. Em 2010, o ex-vocalista do Skid Row, o Sebastian Beck, participou do reality Celebrity Fit, um programa de desafios físicos com o intuito de ficar com o corpo em forma e perder peso. E por que não mudar o estilo de vida para manter a sua saúde? Mas dizem que ele causou muito neste reality, sendo o protagonista das maiores tretas. Eu não entendo por que eu sou um perigo, que as pessoas podem dizer, hey, take your shades off. Por que? Muitas pessoas tentaram me controlar. Você sabe, uma fluta de espécie? Muitas pessoas falaram. E eles, em 2010, também no embalo do The Osbournes, o vocalista do Twisted Sister fez seu próprio reality show, mostrando o dia a dia da sua família. Mas, seu jeito mais pacato e uma família sem tantas confusões não despertaram tanto o interesse do público e rapidamente o programa foi cancelado. Mas, ele não parou por aí. Logo após, participou do Celebrity Wife Swap, que é equivalente aqui no Brasil com o programa Troca de Família. E também participou do Aprendiz Celebridades apresentado por Donald Trump. E aí galera, está curtindo essa lista? Bom, só quero dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é sua inscrição no canal e também para seguir a gente em nossas redes sociais. Link aqui na descrição. E o segundo recado é sobre uma indicação de mais uma banda do nosso cenário underground. E no caso, é a banda Trovão. Trovão é uma banda de hard rock nacional cantada em português. E olha que banda foda. O som é demais. Vale muito a pena você conferir. Se curtiu, então confira o trabalho dos caras aqui mesmo no YouTube e também nas plataformas de streamings. E lembre-se, é no underground onde o rock vive e sobrevive. O vocalista do Poison Brad Michaels, que é um ícone do glam metal, participou de diversos reality shows. Entre eles, estreou o Rock of Love, que é um reality de namoro onde tinha 25 mulheres disputando para ser sua namorada. Logo após esse programa, em 2010, ele fez também um reality sobre a sua vida e cotidiano. E também, assim como o James Simmons e o Dee Sniders, ele participou da série O Aprendiz, claro, em temporadas diferentes, né? O primeiro vocalista do Mother Crew, o Vince Neil, participou em 2003, logo na primeira temporada, o reality show The Surreal Life, que basicamente juntava outras celebridades para passar algumas semanas em uma antiga mansão de Glen Campbell, em Hollywood. Em termos de comparação, é tipo a casa dos artistas aqui no Brasil. Vince Neil também fez uma série própria, com foco no seu dia a dia, mostrando a sua retomada dos palcos e estúdios para dar start a sua carreira solo. O ex-baterista do Guns N' Roses, o Steve Adler, participou de um reality show que o tema era a reabilitação contra os seus demônios, mas basicamente no seu caso era o álcool e as drogas. Ele apareceu em duas temporadas e mais um spin-off dessa mesma série. Nessa ocasião, ele bebeu tanto que ficou bêbado e agressivo com seus colegas e acabou sendo preso naquela ocasião. Hoje em dia, ele relata que essa participação fez bem para ele, pois com a câmera na frente, acompanhando, era mais um elemento de incentivo para ele largar o vício. O baterista do Mother Crew, Tommy Lee, fez um reality show um pouco inusitado, onde mostra sua vivência em uma universidade de Nebraska e lá mostrou os desafios de um universitário americano, como conhecer o quarto do campus, entrar para uma irmandade, frequentar as aulas e, por que não, causar algumas tretas. Típico esterótipo de universitários que vemos nos filmes americanos. E não é à toa, já que depois foi descoberto que boa parte do que foi mostrado foi roteirizado e Tommy não se matriculou de verdade na universidade. Segundo a própria direção, eles concordaram em ceder o espaço, o campus, como estratégia de marketing, seria algo para divulgar a universidade e, convenhamos, tinha um pouco de improviso por parte do próprio Tommy e do elenco. Então, era, vai, uns 40% de um reality show tradicional. E você gostou do vídeo, deixe o seu like e caso esqueça de algum astro do rock que participou de algum reality show, deixe aqui nos comentários. Agradeço demais se você chegou até aqui e compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Eu, Pablo Sato, vou ficando por aqui. Falou e até breve. E aí Obrigado.